Venha, venha, venha que começou. Só ir segurar aí pra não visionar. Vai, 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 vai. Aqui, ó. 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 Olha, só não fica perto aqui o trem. Tá gravando já. Tá gravando, é só deixar. Ai, caramba, tá gravando! Tá gravando! É, cara, tá gravando! É, cara, tá gravando! Temos da bola. Não bebo mais bebida. A copa no choshó. Choshó, 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 choshó. Já falo, hein. Não parei que bebe na garrada. Pode só tocar na choshó. Choshó, 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 choshó. Já senti da polícia, todo mundo quer choshó. A bebida caiu aqui em São Paulo Eu vou te dizer Com a bebida que eu vou dar pra você As meninas estão loucadas Estão me colocando apanhadinha Tomando pra beber E o final só sozinho Isto aqui o que eu vou dar pra você A bebida que eu vou dar pra você A bebida que eu vou dar pra você Um dia que eu vou dar pra você